Eu sei que ele existe Eu acho que é puro preconceito, Américo Acho que é uma coisa totalmente... Acho que é preconceito Porque eu demorei para entender Eu fiz A primeira vez que eu fiz uma comédia Que era uma comédia dessas Que era só para rir mesmo E ponto Que foi quando eu entendi Que realmente você passar uma hora e meia rindo Pode ser mais valoroso Do que você passar uma hora e meia pensando E refletindo E compreendendo coisas profundas da vida Às vezes você precisa ficar uma hora e meia rindo E aquilo vai te salvar muito mais a vida Fala que eu imagino Eu tenho ouvido com certa frequência Que de fato a comédia é mais difícil Porque ela é matemática Ela é precisa Perdeu o tempo Perdeu um milhão de segundos Perdeu a piada Nossa, às vezes perde a peça inteira Você já viu isso acontecer? Não, não Eu já vi peça super engrafada Já vi peça muito engraçada Assim, comédia Que daí eu fui ver uma outra vez A pessoa erra o tempo ali no começo E aquilo vai até o final Eles não conseguem pegar de volta É muito louco essa coisa do tempo O que acontece na vida também, né? A gente está aqui Às vezes a coisa é muito engraçada É uma bobagem É o jeito que a pessoa bate O ritmo que aquilo acontece E você morre de mim E você morre de mim Eu já vi